e que nesta época de festas de final de ano possamos renovar nossa amizade. Amigos, quero desejar neste Natal os mais sinceros votos de felicidade. O fim do ano dois mil e dezessete se aproxima e graças a Deus ao seu empenho e comprometimento nossa rádio cresceu. Ovas portas se abriram, principalmente as portas de nossa gratidão. Hoje somos uma grande família, família Universo Reggae. Que esse Natal seja especial e que o ano novo que está chegando seja repleto de conquistas para todos nós. Esses são os votos do DJ Edson Routes e toda a equipe da rádio Universo Reggae. Feliz Natal e próspero ano novo. Novo. Jesus Christ and I want that open space. Jingle bell, jingle bells, jingle all the way. Oh my father, Jesus Christ and I want that open space. Blushing through the snow and I want that open space. All the things we do, life is all the way. Bells and cottons lay, making thing it's right. All the people write and sing, sing, oh sing a song tonight. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh my father, Jesus Christ and I want that open space. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh my father, Jesus Christ and I want that open space. Oh my father, Jesus Christ and I want that open space. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh my father, Jesus Christ and I want that open space. Oh my father, Jesus Christ and I want that open space. Oh my father, Jesus Christ and I want that